Estamos aqui no Centro Cultural Solinda Marpisato, nessa noite tão especial que foi a conclusão e o encerramento do curso de crochê realizado pela Fernanda Cavalier, um curso de bolsas e biquínis. Esse projeto foi através da lei Aldir Blanc, que é um projeto que a Secretaria de Cultura desse Porto e Lazer propôs e ela veio com muita facilidade, é o trabalho dela, então ela propôs essa oficina e que foi muito bem aceita e que as alunas tiveram os resultados maravilhosos. Então eu estou aqui para agradecer a gestão na pessoa do Sr. Abimael Borges e agradecer também todos os colaboradores, o Fabrício Lindon, que é o nosso coordenador de cultura, e a Fernanda, que foi a tutora desse curso e também a parceria entre todas as participantes do curso. O meu muito obrigada e fica um gostinho de quero mais. As alunas já estão querendo outro curso com outras novidades. O primeiro lugar quero dizer adeus, com mais essa oportunidade de estar aqui. É mais um edital nosso que está chegando ao final. Nós estamos executando essa lei. Ela é por cinco anos. Esse vai ser o primeiro ano que já veio esse recurso. nosso conselho sentou, definiu tudo certinho, onde ia ser gasto de dinheiro. Então nós temos mais quatro anos aí para a gente definir políticas de cultura em todas as áreas aí. Foi muito grato, né, Renata? Parabéns por essa oficina. Muito obrigado a todos pela participação, né? Olá pessoal, eu sou Fernanda Cabalier. Eu moro em Rio Rica, tem cinco anos. Eu sou artesã. Tem três anos que eu participo, né, que eu faço bolsas artesanais. E um certo dia eu vim aqui no centro cultural e expus para a Kelly, né, que eu estava disposta a participar, dar cursos, né, e dar meu conhecimento para as pessoas. E um certo dia a Kelly mandou mensagem e perguntou se estava disponível para isso. E até então eu fui lá na prefeitura, fui convocada, né, foi aberto um edital. Eu participei desse edital. Foram várias etapas desse edital, né, eu coloquei todas as especificações, tudo que pedi nesse edital. E também eu quero aqui falar para vocês que eu tenho uma marca registrada. A Fernanda Cabalier hoje é registrada pelo NPI, né, quem sabe o NPI é uma marca, é onde você registra a sua marca. Então, assim, hoje nós estamos bem fortalecidos aqui em Vila Rica. Hoje o nosso trabalho que a gente fez com as meninas foi, assim, um grande aprendizado para mim. Eu ensinei, mas eu aprendi muito mais. Elas são muito talentosas. A bolsa mesmo era para a gente fazer em um mês. Elas fizeram em duas aulas, né, ou seja, duas semanas. Então, assim, foi um aprendizado muito grande para mim. O biquíni foi, assim, de excelência. Elas tiraram de letra, sabe. Teve meninas que nunca pegou numa agulha. Quando foi ver, já estava fazendo o biquíni total. Estou muito feliz pelo desenvolvimento delas, pelos trabalhos que elas fizeram. E que venha mais curso para Vila Rica nesse sentido, né, porque a prefeitura nos valoriza, dê oportunidade para essas meninas. Tem algumas meninas que já venderam artesanato aqui dentro de Vila Rica. Então, aqui nós estamos dispostos a ensinar e mostrar para as pessoas que o crochê não é de vovó, que o crochê é uma tendência e está muito forte. Então, eu sobrevivo disso. Hoje a minha renda é disso, né. Eu trabalho em casa, eu tenho dois filhos e hoje eu faço isso como renda. Quero mostrar aqui para vocês, todas as meninas que estão aqui comigo. O trabalho foi sensacional. Hoje, assim, eu estou muito feliz. Estou com meu coração muito alegre porque não foi só simplesmente um curso. Isso foi muito mais que isso. Eu tive amigas, eu aconselhei e fui aconselhada. Então, isso aqui é muito mais que uma oficina, que um curso de crochê. Quero agradecer a prefeitura e agradecer a Vila Rica, a Kelly e o Fabrício, que abriu essa oportunidade aqui para a gente em Vila Rica. Me chamo Sheila e estou nesse momento muito especial, né, que é a entrega do nosso certificado, né, por essa oficina maravilhosa. E quero fazer as minhas palavras hoje, as palavras da nossa professora Fernanda, que o crochê é algo único, para pessoas únicas. Então, assim, o meu agradecimento também por essa oportunidade e o coração está quentinho por mais esse aprendizado em minha vida. Obrigada pela oportunidade. Meu nome é Eliane e eu estou aqui para agradecer primeiramente a Deus, né, e depois agradecer a Fernanda, que ministrou o curso de crochê e o curso de bolsa. Olha aqui que lindo que eu aprendi. Tem um coraçãozinho aqui para ela, ó. E dizer que somos gratos, né, pela sua oportunidade e aprender nunca é demais. E a Fernanda, ela tem uma técnica muito simples de aprendizagem e a gente aprende, assim, com muita facilidade. Ela é muito dedicada, é uma profissional excelente. Por tudo que ela faz, tanto nos biquíni, quanto nas bolsas. E só tenho a agradecer mesmo. Fernanda, muito obrigada, muito obrigada às pessoas que colaboraram para esse curso acontecer. E não só eu, como todas as meninas. Nós somos gratas, viu? Obrigadão, valeu. Obrigada. 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 Obrigada.